Como conseguir um empréstimo de até 40 mil reais É empréstimo pessoal Gente, esse canal aqui é o Moisés Elias Pro Aqui eu falo de empréstimo, cartão de crédito Dou dicas pra aumentar seu score Então tudo sobre crédito você vai encontrar com nós aqui nesse canal, tá bom? Então já aproveita e se inscreva aqui nesse canal Deixe o seu like no vídeo Porque o seu like vai trazer mais pessoas que estão querendo empréstimo aqui, tá bom? Pessoal, o primeiro passo Nós vamos lá no nosso site Que lá no nosso site Que tem esse empréstimo de até 40 mil reais disponível Então é bem fácil ir no nosso site Vai aparecer aqui na tela pra você O nosso QR Code E o nosso site aqui embaixo Moisés Elias Pro.com.br Pra facilitar Vou acessar pelo Google aqui Vou escrever aqui então Moisés Elias Pro Só escrever Moisés Elias Pro no Google O jeito que eu escrevi aqui Vou apertar Enter Vai ser esse primeiro site aqui Moisés Elias Pro.com.br Vou apertar em cima dele E automaticamente já vamos ser direcionado ao nosso site Pessoal, pra facilitar pra você Vou deixar o link do nosso site aqui na descrição Ao clicar no link da descrição Já vai vir direto pra esse site aqui, tá vendo? E aqui nesse site, pessoal Você vai na opção de convites para empréstimo Nessa opção aqui, ó Tem o cartão de crédito que é em cima E o segundo aqui é empréstimo Você vai apertar na opção de empréstimo Só apertar aqui em empréstimos Aqui vai ter diversos empréstimos Olha uma informação importante aqui em cima antes, ó Atenção, nunca pague valores antecipados para liberar empréstimo Pessoal, pra quem tá chegando no canal É novo, nunca assistiu nossos vídeos Geralmente eu falo em nossos vídeos o seguinte Nunca pode pagar valores antecipados para ninguém Geralmente golpistas que tem essa prática de pedir valores antecipados Então se alguma empresa Ou alguém passando por empresa ou financeira Solicitar valores pra você antecipado Pode desconfiar Bloqueie essa pessoa Que é provavelmente golpista Porque o Banco Central proíbe qualquer financeira Qualquer banco pedir valores antecipados, tá bom? Então não pague nada antecipado Porque se você pagar Você vai estar caindo em algum golpe Comente aqui embaixo Se você já foi vítima de golpistas Pedindo valores antecipados pra você, tá bom? Pessoal, e aqui, ó Tem vários empréstimos nessa parte aqui do nosso site, tá vendo? Tem da SuperSIM Tem hipercash, ó Tem vários, diversos empréstimos aqui, ó Juros baixos Todos esses sites aqui de empréstimos Tá aprovando empréstimos diariamente, tá bom? Então o bom do nosso site Eu tenho vários Convites aqui Que tá mais fácil a aprovação Não é certeza de aprovação Mas ela é mais fácil através do nosso convite E o nosso vídeo de hoje, pessoal É esse daqui, ó Finanzeiro empréstimo Simula o empréstimo pessoal em 5 minutos Você pode ver suas ofertas Então, ó Só você apertar aqui, ó Finanzeiro em cima do azulzinho Finanzeiro Ou aqui no verdinho, ó Peça o empréstimo aqui, ó Vou apertar aqui em cima do verdinho, ó Peça o empréstimo aqui E automaticamente, ó Nós vamos ser direcionado ao site da Finanzeiro E aqui, pessoal, ó Você consegue, ó Simula o seu empréstimo pessoal Em 5 minutos Você pode ver suas ofertas, ó Então, o que você vai fazer, ó Você vai aumentar aqui o valor, ó Vai arrastar o mínimo em 500 reais E o máximo, ó É até 40 mil reais Ou mais Então, se você quiser mais de 40 mil reais Só você deixar no máximo aqui, ó E colocar avançar com 40 mil reais O que acontece, pessoal? Esse site aqui, ó Tem algumas etapas que precisam ser cumpridas Primeiro, ó Você vai fazer o seu pedido Para simular e fazer o pedido Você tem que deslizar o dedo Que nem eu já fiz, ó Lembra que eu aumentei aqui o dedo pro lado até 40 mil? Depois, ó Você vai fazer um Você vai preencher um formulário Tá bom? E vai selecionar o valor que você quer Você vai escolher o seu empréstimo, ó Após informar seus dados pessoais Você pode receber até 10 ofertas de créditos Pré-aprovada Em até 5 minutos Então, pessoal, ó Eu posso receber em até 5 minutos Mais de 10 ou até 10 ofertas de empréstimo E você vai receber o seu dinheiro na conta, ó O dinheiro vai cair na sua conta Em até 48 horas úteis É bem legal, pessoal É empréstimo pessoal Não precisa nada de garantia Só você pôr aqui, ó Avançar com 40 mil reais Aí vai fazer umas perguntas básicas, ó Sua renda é maior que 3 mil? Por que eu tô perguntando? Porque eu coloquei mais de 40 mil reais 40 mil reais ou mais Se você for solicitar um valor mais alto Vai pedir uma renda maior, tá bom? Então, fica atento nisso É mais vantajoso você solicitar um valor menor Pra ter mais chance de aprovação Se sua renda é maior que 3 mil reais Vou colocar aqui sim Você possui o imóvel que tá no seu nome? Vou colocar aqui sim Desele usar o seu imóvel como garantia? Não Eu vou colocar aqui não Porque eu não é bom ser usar imóvel de garantia, pessoal Vai que aconteça alguma coisa ruim Um imprevisto Você pode perder o seu imóvel Então, presta bem atenção na hora de preencher o seu cadastro, tá bom? Você possui um veículo quitado? Sim Desele usar como garantia? Também não quer usar como garantia Sobre o pagamento Qual parcela? Quantos parcelos você prefere? Vou colocar aqui 24 meses Vou colocar avançar com 24 meses E aqui, ó Pede pra mim colocar os dados, ó Quais são os dados que vai pedir, ó Nome completo CPF Estado civil Data de nascimento Ocupação O celular E o meu e-mail Só preencher isso daqui E comparar o empréstimo Feito isso, pessoal Em 5 minutos Vai aparecer diversas ofertas para você É bem simples Bem fácil solicitar Eu não vou prosseguir Porque o intuito do nosso canal Do nosso vídeo de hoje Não é eu pedir o empréstimo É mostrar o passo a passo É o tutorial completo Pra você solicitar seu empréstimo De até 40 mil reais ou mais Deixe aqui nos comentários O que você achou desse vídeo Se você gostou Deixe já o seu like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Um grande abraço Fique com Deus Tchau, tchau E com certeza Te espero no próximo vídeo Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti